Eu jogo esse jogo em live Ah tá, em live Eu já joguei esse jogo aqui no Playstation 2 E aqui também Só que esse aí é o Super Bomberman Eu vou dar a boba na cabeça do Gabriel Ah é? Você quer x1? Não Então vamos x1 versus Não Agora vai sim Vai sim Vai É história, loja, batalha Não vai cair na porrada Se não, batalha online Ele clica e dragou Chega Para, batalha Batalha multiplayer Eu vou te descer o cacete Mas vai cair na porrada Ah é, não pode fazer barulho lá de fora Eu vou te descer o cacete Eu vou te descer o cacete Aleatório Não Colocos de impressão Carlinhas Trabalha cinto Amoridades especiais É, tá bom Jogador Jogador Oito Quatro Quatro jogadores Quebra, batalha real Batalha em equipe Batalha em equipe Não vai cair na porrada em Contra você, claro Pode ser esse Obrigado No sul da equipe Dane-se Rainha é a equipe Dane-se Ok, isso aí Eu entendo a missão Ai Eu vou escolher mais um cara da minha Eu vou dar isso tudo que eu tenho Sim, vamos iniciar Sim Go easy on me, alright Ok, vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Agora viaja no combate ou seja, viaja no combate ou seja Viaja no combate ou seja Viaja em um combate ou seja, viaja em ferro Então, qual é a próxima missão, Major? Vai! Ok! O cara tem que desistir que me mata. Quase que o cara da minha equipe me mata. Esse cara é um bote que me mata. O cara tem que desistir. O cara tem que desistir. O cara tem que desistir. Não, não era não. Você esqueceu de fazer isso. Eu estou dormindo. Estou dormindo. Estou dormindo. Estou dormindo. Ah, eu não tenho que desistir. Ah, eu não tenho que desistir. Ah, eu não tenho que desistir. Eu não tenho que desistir. E agora eu não tenho que desistir. Eu não tenho que desistir. Não, não tenho que desistir. Hoje eu não tenho que desistir. Não, não tenho que desistir. Para, moço. É o cara que tem que me matar Socorro O que é isso? O cara da minha equipe me matou! Seu filha do arégua! Não, o que é isso? O cara da minha equipe, velho Eu sou um burro mesmo Ah, velho, velho Ah, velho, que raiva Caramba, velho Você é um burro mesmo Ah, velho, que raiva Let's get this over with Ah, velho, velho O cara que vestou lá e não ia chamar ele como puxar ele agora Ah, é? É nem que troca Vai dropar, você perdeu Você perdeu? Eu tô tudo escapando a porta Eu tô tudo escapando a porta É, esse porco Tem de me Eu tô deslizando Eu tô deslizando E você tem de me Eu tô deslizando Eu tô deslizando Um E aí Ops E aí 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 agora já era, já era, não se devolve agora ah não velho, ele tava no home exato pra morte ah, sério agora o cara também tem que encontrar a sua não importa, não tem que ganhar ah, o branco vai ganhar ele tá parado, ele tá colocando bomba isso, ele tá parado mas no meio, seu animal ele tá colocando bomba por que ele foi colocando bomba, ele é retardado e aí Tchau, gente. Eu sei que isso ganha Não é moral, eu posso ficar sem ficar até os cabelos Eu estou quase acis mono até nas costas O que está acontecendo? A Calma Ah, né, eu tenho que escapar agora, meu tempo depois. Yes! Três estrelas, rapaz. Eu tenho um reflexo difícil. Eu odeio! Claro, você tá perdendo, parece que... I'm sleeping. I'm sleeping. Parece que a gente vai chorar. Quem tô o quê? Lága de ser cara de pau. Tô jogando sério aqui, tô ganhando. Aham, tô roubando. Esse jogo... Nossa, eu tô desculpando. Não, eu vou ignorar, você perdeu. Tô jogando de noite, você é cara de pau, hein. Você é cara de pau, hein. Eu jogo esse jogo de noite. Ah, caralho. Estou entrando na missão. Ahn? Espera aí. Você tá em alguma conta? Tá ligando. Ah, ó, você não tá em nenhuma conta, né? Um bolo, acorda. Tá ligando? Ahn? Tá ligando em minha cabeça. Tô! 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 Pera Doria. Tô! 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 Eu estou entrando a missão. Hello. Hello. Here, Lenny. Here I am. Oh my gosh. Eu já morreu. Já fiz a intenção. Ah, não. Mas que barco. Ah, não. O que é isso? Por aí, tão no ar! É isso, eu entusquei. Agora eu te amo. Oh! Ah, qual é? Fácil. Eu estou certo. Acho que esse fogo é assim que há lá. Ah, eu não entendi o que tinha acontecido. Sua mula, eu falei! Cuidado! Nossa, sacanagem, o cara está com medo. Ah, não. Eu estou morrendo. Valeu! Sai, Spark! Não, 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 não! Não, não! Estou bem, estou bem. Oh, Tori, isso é meu, seu governo. Boa! Meu! Eu peguei. E aí? Ah! Que merda! Ah, não sei o que é isso aí, se eu não me trouxe lá no móvel, me trolou. Fui troslado Oi! Oi! Olha o enfeite dessa coisa É isso Já volto Já volto Futei Joga minha bomba, ela atravessa os bagulhos Se o robô passar eu acerto ele Futei 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 Nossa, eu escapei. Cagado. Maravil! Nossa senhora! O que passou dali? Ok! Obrigado! 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 Obrigado!